Essas são algumas fotos históricas impressionantes que você provavelmente não havia visto antes. Marta Rocha disputando o Miss Universo em 1954. A Rainha da Beleza foi a primeira Miss Brasil da história e representou o país na disputa internacional, onde, injustamente, recebeu o segundo lugar. Elvis Presley sendo vacinado em uma campanha contra a poliomielite, em 1956. O rei do rock implorou em frente às câmeras para que as pessoas se vacinassem. A taxa de vacinação disparou em apenas meio ano, atingindo cerca de 80% da população. Anna Swan e Martin Van Buren foram um casal de gigantes. Eles trabalhavam como atração de circo. Um dia, quando Martin visitava o circo onde Anna estava trabalhando, os dois se apaixonaram instantaneamente. O primeiro pau de selfie da história. O casal de suecos Helmer e Naemi Larsson se fotografando com um ramo de árvore em 1936.